E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. No final de uma partida de palio, eu, Leandro Nunes, Leandro Pires e Romulo Marques trocamos uma ideia sobre colar adesivo em jogos, legacy, um monte de coisa sobre produção de jogo, designer de jogo e coisas que o público às vezes fica chateado de acontecer, como por exemplo, bloquinho de pontuação que acaba, os bloquinhos do Home Paper, quem acompanha o Aftermath no Instagram viu que eu coloquei uma postagem sobre jogos de Home Paper, se você compraria ou não, se você tem dó de usar os bloquinhos, enfim. A gente, do nada, surgiu um papo bacana e eu coloquei ele aqui pra poder deixar documentado e pra quem não assistiu a live poder ver o que rolou. Mas antes disso, vamos ao papo rápido. O Aftermath tem um plano de apoio do PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Em todos eles, você participa do nosso grupo do WhatsApp e de sorteios mensais de camisa da Turnos, igual essa que eu tô usando, a bolsa da Turnos, que eu sorteio pra quem é apoiador, desconto em loja, um monte de coisa bacana. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBG e fortalece a gente. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Jogos, que é a loja que patrocina o canal, você pode comprar lá que a Márcia vai embalar e despachar pra todo o Brasil com segurança. A Turnos, que faz as camisas iradas que eu uso aqui, caneca temática de jogo tabuleiro, porta-dado de couro que não rasga, a bolsa irada pra transportar os seus jogos, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Vanguarda, a Gorilla 3D, que tá sempre à frente imprimindo componentes irados pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, compartilha no grupo do WhatsApp pra seus amigos verem. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota a máscara. Vamos pro vídeo. O Carpinel botou, por exemplo, teve época de jogos de zumbi e abstratos. Calma, depende também do tema da moda, pra os pidejar. Pô, acho que os pidejaros não tão cagando pro tema. É, os caras tão cagando pro mercado, o tema. É, aleluia, cara. O que é mais importante do ponto de vista editorial. Eu acho que eles são muito mais a vibe de... Tem o grupo deles lá, o grupo deles tem as convicções deles sobre o que um jogo é, o que ele deveria ser, o que é inovar. Eles têm as leituras deles. E dentro disso eles vão escolher uma parada. Exatamente. Sacou? Dentro disso eles vão chegar e vão escolher. Pô, é isso aqui. Cada vez o prêmio foi ficando mais família. Isso. A característica dele. Eles dividiram em categorias pra tentar, tipo, esse é o mais pesadinho, esse é pra criança, e esse aqui é o que a gente acha que é o ideal. O mais pesado, eles cada vez diminuem mais o peso. Não, é. O mais pesado deixou de ser o mais pesado, né? Já não tão pesado assim, né? Se fala tanto nisso. Mas enfim. É, vamos esperar chegar o nacional aí. Vamos esperar ver, porra, o que que tem, como é que vem o material dele. Quais são as outras formas de jogar. Cooperativo. Às vezes pra galera mais radical, é uma parada que não funciona, que o pessoal não curte. Tipo, tá nós quatro aqui. A gente joga um cooperativo? Joga. Mas nunca vai ser o fresh pick nosso, né? A gente nunca vai chegar assim, ó, olha a minha estante aí, escolha um jogo pra gente jogar. Nenhum de nós quatro aqui puxa um cooperativo, concorda comigo? Cara, eu tenho um cooperativo na minha coleção e por incrível que pareça, foi acho que uma das melhores experiências de board game que eu já tive, que é o Detective. Não, beleza, mas se a gente tiver que, o primeiro pick do nosso estante pra jogar, vai ser um cooperativo? Não vai ser. Então, Fabrício, ó, eu tenho o Detective e não terminei de jogar ainda. Joguei só um caso. Não achei muita coisa, mas eu quero jogar outros casos pra ver. Não curti o primeiro. Assim, achei maneiro, mas não achei, assim, eu prefiro jogar Time Stories. Entendeu? Eu não joguei Time Stories. Ah, maluco, eu sou apaixonado por Time Stories. Achei Time Stories muito mais maneiro. Mas, enfim, aí eu preciso terminar pra poder ver qual é a parada. Eu tenho o Dragonfire, que é uma reimplementação do Shadowrun Crossfire. o que eu gosto do formato do Shadowrun Crossfire. E o Dragonfire, ele melhora, ele é o mesmo jogo, só que ele é ambientado em D&D, né, e ele tem uma... algumas correções de regras, assim, que deixam o jogo mais legal. É um jogo que eu gosto, mas não jogo com frequência nem fodendo. E tem o CO2 do Vital Lacerda, que é um jogo que eu pegaria pra jogar a qualquer hora. Entendeu? E é um jogo cooperativo, que pode ser cooperativo, pode ser competitivo, né? É, o cooperativo competitivo dele é bom. É. Cooperativo fulgão não achei maneiro, não. Mas, enfim... Só olhando aqui. É, tem o The Crew, né, que eu jogaria. The Crew é cooperativo, eu jogaria. Mas, realmente, você tá falando, não é a nossa... nosso top escolha, assim. Dragonfire seria legal ter IPT-BR, jogar com os amigos. Eu não sei qual é o Dragonfire. Então, você jogou... Deixa eu ver aqui. É da... Ai, peraí, rapidinho. Dragonfire... 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 Beleza, já achei. É da Catalyst. Catalyst. Da Catalyst. Catalyst. Ele é que é uma representação daquele... do Cyberpunk, lá? É, é isso aí. É a mesma mecânica. É exatamente o mesmo jogo. Porra, aqui no Brasil não vendeu por causa das etiquetas. Aqui no Brasil ninguém comprou essa porra porque tinha colado adesivo. Cara, não foi só por isso, não, Fabi. A produção estava bem ruim, assim. E teve problema. A editora teve uma porrada de problema na... Teve. A editora teve uma porrada de problema na gráfica, entendeu? Enfim. Deu uma zebrinha, assim. Pô, mas... Aí o que eu mais ouvi era a gente reclamando dos adesivos. Colar adesivo... Então, aí eu... Modéstia à parte eu resolvi isso como? Como? Adesivo tem pra caralho. Beleza, isso aí não é problema. O que eu fiz? Eu arrumei... Ele tem uma ficha, né? Tipo uma ficha do personagem. Eu arrumei um sleeve do tamanho da ficha pra jogar com um personagem eu botava o sleeve e adesivava o sleeve. Aí se eu quisesse evoluir aquele personagem eu jogava com ele. Ah, vou trocar, vou criar outro. Tiro o sleeve e aí a evolução fica no sleeve, entendeu? Eu resolvi a parada desse jeito. E aí, tu renovou quantos sleeves? Ah, porra nenhuma. Eu não joguei muita coisa, mas tinha a sistemática. Rejogabilidade, eu acho que é um mito do board game, cara. É, isso aí... Isso aí não é um problema do jogo. Eu gosto de jogar. Eu acho que tem que ser uma preocupação do designer, mas o consumidor se preocupa muito mais com rejogabilidade do que ele deveria. Eu vou te falar uma parada. Isso pra mim é igual o cara que não usa a folhinha do bloquinho de pontuação. É exatamente a mesma coisa. Mas não é, Fabrício. O cara que não gasta... Você não vai acabar com o seu bloco de pontuação e também não vai colar o adesivo todo. Não vai colar o adesivo todo. Tá falando merda. Tá falando merda. Peraí, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. No Shadowrun Crossfire não é assim que funciona. Não é? Porque eu tava gastando os adesivos. Entendeu? O problema é que você cola o adesivo na ficha e só vem uma porra de uma ficha. Entendeu? E você jogou o suficiente pra essa ficha esgotar? Não, Fabrício. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Você tem oito personagens que vêm na caixa. Sim. Papelão, ó. Um play match lá do personagem. São seis fichas por personagem, né? Que você cola. Pode colar. São seis adesivos por personagem. São seis adesivos por personagem. E aí o que acontece? Se você colar em um, você não vai poder... Se você quiser, né? Você não vai poder colar em outro. Entendeu? Simples assim. Você não vai poder criar um novo personagem como um orc, por exemplo. Você tem lá um orc. Você não vai poder criar aquele personagem de outra forma. É isso que eu tô falando. Então, pra evitar que isso acontecesse, eu colava no sleeve porque assim eu não danificava a peça do jogo. Você trocava o... Mas é outra coisa. Hã? Isso aí não necessariamente é rejogabilidade. Não, não. Isso era só pra eu não queimar a ficha do... Pra você poder jogar segunda vez. Exatamente. A questão toda é as pessoas acharem que elas vão jogar 50 partidas de um jogo... E não passou da décima. Você não vai jogar normalmente, a maioria das pessoas. A gente tá falando das galera do hobby mesmo, mais envolvida. É até fora também, cara. Pessoa que compra... Pessoa que compra 5 jogos por ano, por exemplo. É, a pessoa que compra 5 jogos por ano, Leandro, ela não tem envolvimento com os jogos o suficiente pra jogar esses 5 jogos que ela tem toda semana, por exemplo. O cara não tá tão inserido. O cara vai jogar, sei lá, 3 vezes por mês, 2 vezes por mês. Eu observo muito essa parada. Eu não tô falando que o cara tem que ter uma coleção gigante pra ele jogar todo dia. Mas pra mim, o tamanho, a quantidade de jogos que o cara tem é a dimensão do envolvimento que ele tem com jogar. Isso do cara que joga. Porque tem muito cara que compra pra caralho e não joga nada. Esse é o colecionador. Tô falando do player, do cara que joga. Sacou? Pra mim, isso é diretamente proporcional. Quanto mais, quanto mais ele chega, porra, tem jogo, é porque ele tá jogando. Hoje, a gente tava discutindo isso no livro do apoiador do Aftermath. Até o Gustavo tava falando lá, Gustavo do Gambiarra, beijo pra ele, gosto muito dele. Ele tava falando essa parada, ele fez a média de quanto ele jogou no mês passado, em julho. Por semana, quantos jogos por semana. Sacou? Ele jogou, e ele é um cara que joga muito. Sim, ele jogou um jogo e meio por semana, de média. Sacou? Cara, em 2018 e 2019, eu fiz mais de um jogo por dia. 385 em 2018 e 369 em 2019. Jogos, partidas jogadas, partidas jogadas. Não foram jogos de frente, não, partidas jogadas. Sacou? mais de um por dia. É como se eu tivesse jogado alguma coisa todos os dias do ano. Entendeu? Obviamente não foi isso, mas é porque quando a gente se encontrava, a gente jogava muito. Sim, sim. Então, é... E jogos de... O número de jogos jogados era 163. Então, era como se eu jogasse cada jogo três vezes, de média, sacou? de um ano. Sacou? E não era nem fudendo. Não jogava. Sabe por que que não era nem fudendo? Porque vinha o No Tanks e colocava dez partidas de No Tanks. Então, ele comia aquele um jogo só que eu joguei uma vez por ano só. Ele comia o No Tanks. Botava a média para cima. Exatamente, botava a média para cima. Sacou? Qual é? Então, a minha questão é, não é nem uma crítica ao Nunes, porque o Nunes foi lá e teve a experiência do jogo. Ele deu o jeito dele e resolveu e teve a experiência do jogo. O que me deixa bolado, não vou falar puto porque tem pessoas que eu não conheço, não tenho vínculo nenhum, o cara faz o que quiser da vida dele. Mas o que me deixa bolado são pessoas abrirem mão da experiência por causa disso. Ah, eu não vou conhecer esse jogo, eu não vou comprar esse jogo porque ele vai colar adesivo. Ô Fabris, eu concordo contigo, eu, nesse jogo... Fala aí, fala aí Leandro, fala aí. Fabris Pior, teve gente que falou que curtiu a ideia do Paper Dungeon mas não ia comprar porque era um jogo de escrever e ele ia gastar ficha. Exatamente. Não é nem colar um adesivo que em tese você gaste a mesma coisa. Eu vi galera colocando roda e bloco. Tem um bloco gigante de ficha. Ele roda e bloco tá lá pra isso, cara. Eu adorei a ideia do jogo mas eu não tenho coragem de gastar ficha. Exatamente. O cara tá perdendo a experiência foda de jogar o Paper Dungeon por causa disso, cara. Eu acho, pensando em termos de produção, ah, beleza, esse jogo, tanto o Shadowrun quanto o Dragonfire não são jogos novos, né? A ideia do jogo já existe há algum tempo. Eu acho que ele quis permear um pouquinho ali aquela questão do Legacy, da onda do Legacy, que era mais ou menos naquele momento. Pandemic, né? O sucessão do Pandemic. Mas não sendo um Legacy. Só que eu acho que é um Legacy desnecessário. Ele se perdeu no meio, né? Ele se perdeu pelo seguinte, cara. Você tem, sei lá, vou supar, oito cartonados de personagem. Você tocha o adesivo ali, você estraga o jogo, assim, você vai ter que ficar colando adesivo por cima, sacou? Por cima, até o raio da vida. Perde valor de venda, porque você estragou a parada, e eu acho que é um negócio só que não é bem pensado, entendeu? Por quê? O que eu faria se eu fosse o produtor desse jogo? Eu simplesmente pegaria, ao invés de fazer uma porrada de adesivo que vai acabar, que você, além disso, vai destruir um outro jogo, faz um caralho de um bloquinho para o cara escrever os pontos, as habilidades do personagem dele, ele, cara. Podia fazer uns tilezinhos e você... Não, 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 um bloquinho, Leandro, uma tabela com essas paradas e um bloquinho, que ao invés de ficar colando adesivo na parada, ele tem um bloco que ele vai, personagem, é igual RPG, ele vai ter um bloquinho ali, ele vai criar o personagem e tal, qual é o tipo do personagem, é o orc, então você vai jogar com a ficha do orc, e aí o resto você escreve naquela porra daquele papel ali que vai jogando um pouco do bloco. Eu me lembro. Porra, é burrice, cara. Eu me lembro. Não tem ganho, não tem ganho adesivar o bagulho, entendeu? Eu tenho, eu me lembro de uma parada. Qual o produto? O Daviur, Robert Daviur, do Pandemic Legacy, ele uma vez falou sobre essa parada, que era o seguinte, por que que você tinha que rasgar as cartas do Legacy? Por que você tinha que colar o adesivo pra ele aumentar o peso daquela decisão? Tipo, não é uma parada que você vai voltar atrás. É um sentimento. Você cria um sentimento. Você tá contando uma história ali. Então, quando você bota aquela parada, aquilo não tem como voltar atrás. Então, o cara quer vender uma experiência lúdica pra você de que você tomou uma decisão forte, sacou? Eu preciso da profundidade às decisões das pessoas. A pessoa tem que chegar assim, caraca, eu tô colando esse adesivo aqui porque eu não vou poder tirar. Então, qual é a decisão que a gente vai tomar? Porra, a decisão é essa. mas no Pandemic Legacy eu acho fantástico. Não, beleza. Nesta porra desse jogo eu não vejo motivo de... Nesse, é pra ser assim, o personagem vai ser desse jeito. Então, eu vou colar esse adesivo e eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou colar, com o que eu vou evoluir, porque vai ser o futuro desse cara. E acabou. Entendeu? Tudo bem, beleza. O jogo o jogo não quer isso de você, tranquilo. É isso que eu conheço mais. Mas a questão, a única questão que me preocupa foi essa que o Leandro Pires falou. Tem gente não jogando o Paper Dungeon, não comprando o Paper Dungeon, porque tem um bloco gigantesco que o cara tem medo de acabar. E, cara, eu... Quantas fichas tem no bloco, cara? Leandro, quer ver se a minha? Quantas fichas tem no bloco? 100 fichas. Quanto? 100? 100 fichas. Porra. Frente e verso? Não, só frente. Eu acho que é só frente, né? É só frente. Eles não quiseram botar frente e verso porque teve muita reclamação de outros jogos de escrever na frente e estragar o verso. Estragar o verso. E a pessoa não conseguiu jogar no verso. Você tem que fazer um papel fino e tem muita impressão, vai avazar a impressão que tá certo ser o meu lado só mesmo. Eles pegaram uma experiência que eu acho que teve muita reclamação lá fora também de jogos que quando usava o verso ele ficava muito marcado e não dava pra ver direito. Te falar uma parada. Eu vi gente colocando contact no cartógrafo. Pegou as folhas do cartógrafo botou contact e jogava só naquelas folhas do cartógrafo. Eu botava uma caneta retroprojetora ali. Aquela caneta retroprojetora e o resto deixava lá. Eu acho super válido. Eu não acho errado não. Não, eu não tô achando errado não. A pessoa queria jogar e falou vai acabar o bloco então eu vou fazer esse esquema pra eu poder chegar e jogar. A minha única preocupação é a pessoa se privar da experiência por causa disso. Tem gente que falou que eu nunca vou A pessoa pode até não curtir fazer isso. Agora, se privar da experiência e o P&B é o de menos. Eu não tô querendo falar até do P&B. O P&B é o primeiro de jogar um Legacy. Isso. É uma experiência totalmente diferente dos board games. Tu quer ver outro que vai vir agora pela Galápagos que teve que ser reinventado? Foi o Time Stories. O Time Stories muita gente falava Ah, eu vou comprar uma expansão que vai durar só 5 horas de jogo. Aí eu vou Ah, mas aí depois eu faço o que? Bem, tu pode vender que a gente estraga ele. Ah, mas é a pessoa não fez nem a conta de quanto a expansão valia por hora de entretenimento dela. Sacou? E vou te falar a parada. Eu joguei algumas e foram experiências do caralho. O Time Stories é sensacional. Sensacional. A minha caixa básica tá com o Bruno e com a e com a Aila. que o Warren eu emprestei pro Warren e a Warren foi e emprestou pro Bruno jogar. E eu tenho as expansões lacradas aqui porque eu não voltei a jogar mais. É, eu tenho uma também. Eu tenho uma também que meu grupo se desfez, cara. E cara, e assim, é espetacular. E tem gente que não joga, nunca jogou o Time Stories porque o cara vai comprar uma expansão que vai durar 4, 5 horas e acabou o jogo. Entendeu? O cara tá se privando de uma experiência irada por uma coisa que se fosse normal... 5 sessões de jogo e não é um jogo muito barato. Ele não vai jogar 5 sessões de jogo. E é aquilo, você ainda vai poder revender. Então, a minha preocupação fica nisso. A galera abrir mão da experiência, abrir mão de curtir, jogar, se divertir, conhecer uma parada diferente por causa dessa paradinha do commodity do produto que nhenhenhen não sei o que. Não, galera. Aí eu acho que você tá no bagulho errado. Acho que foi no bagulho errado. Eu vou falar até da minha experiência com o Detect. Eu não sou de jogo, eu não gosto de jogo cooperativo. Não sou um cara dessa linha. A gente fez um grupo, eu joguei com o Coelho e mais uns amigos lá do Coelho. A gente fez um grupo no WhatsApp, entre uma sessão e outra, a gente discutia assuntos do caso. Eu fiz uma planilha gigante no Excel. Sim, foi o esquema do Time Stories. A primeira vez que a gente jogou o Time Stories, a gente jogou uma galera... a gente jogou uma quarta-feira lá na gruta, a gente jogou e tal, tipo assim, cabe quatro pessoas, mas eram uns sete. E foda-se, jogou todo mundo junto, com os personagens, discutindo, e foi embora. A gente parou de jogar, era umas 15 pra meia-noite, isso no dia de semana, a Geral trabalhava no dia seguinte. 15 pra meia-noite, a gente parou porque falou, fodeu, a gente vai entrar a madrugada dentro e tal, isso aqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora. A gente montou um grupo no WhatsApp, sem sacanagem. Eu tinha carro na época, saí lá do Gru, no Aldo da Boa Vista, deixei o Zombi em casa, quando eu cheguei no Meier, maluco, o Zombi já tinha montado o grupo, já tinha um PDF com todas as dicas que a gente tinha anotado e catalogado lá e já estava numa discussão do caralho. Eu já cheguei em casa, já estava todo o statement ali pronto e todo mundo, cara, que é isso, é isso, é isso, é isso. Eu falei, porra, maneiro. Aí você compra um jogo lá que você vai jogar às vezes cinco partidos, às vezes três partidas do jogo. E você nem sabe, não vai ter uma história pra contar, tu não vai contar disso. Não tem nada, não tem nada, você não lembra nem a regra do jogo que vai jogar depois. Isso aí. Mas cupad, show de bola, hein? Valeu. O bacana é que esse finalzinho virou outro programa, tô gravando mesmo, aí depois eu corto isso e a gente pensa num título pra isso. Bloquinhos, desencadernar ou não ao título do... Como encadernar os seus bloquinhos. Como encadernar os seus bloquinhos. Beleza? Meu desculpado, obrigado aí, tá? Um abraço. Valeu. Valeu, rapaziada. Até mais. Tchau.